Atenção, coloque contrata, venha trabalhar conosco, nós temos vagas para uma novena, em VH categoria I, para ajudantes, instituição, venha trabalhar com a gente, ótimos benefícios, o candidato teve companhia com o munido, o RH, atenção, coloque contrata, venha trabalhar conosco, nós temos vagas para uma novena, em VH categoria I, e para ajudantes, instituição, venha fazer parte dessa equipe, são ótimos benefícios, os candidatos devem comparecer com o currículo, o RH da Comlog, junto a portaria.